e aí pessoal tudo bem então pessoal o tema desse vídeo hoje é trocas de água e hormônio muitas pessoas tem aquele conceito que se você não trocar a água do seu aquário os hormônios vão impedir que o peixe cresça isso está escrito em vários livros em vários locais que ensinam sobre peixes ornamentais e uma coisa que tem somado com essa informação é os vídeos dos criadores asiáticos eles trocam 100% da água e todo mundo chega à conclusão que essa troca de água é porque eles querem evitar que os hormônios atrapalhem no crescimento dos peixes bom primeiro ponto os asiáticos eles nas épocas antigas eu não sei hoje em dia eles utilizavam alimentos como patê para ficar mais em conta a criação eles não utilizavam ração industrializada isso faz com que a troca 100% seja praticamente necessária porque você utilizando patê em um aquário de engorda quer dizer que toda hora você tem que alimentar seus peixes para que eles cresçam então isso vai sujar muita água diferente diferente de você dar o patê para os seus peixes uma vez por semana então isso força com que os asiáticos troquem a água 100% às vezes e todos os dias como algumas pessoas têm observado mas será que realmente é pelo hormônio que eles trocam as águas igual o pessoal acredita bom por algum tempo eu levei a minha estufa de criação de acaradisco para frente com patês e coração de boi porque na época eu era muito jovem não tinha dinheiro para comprar rações embora todo mundo pensa que criar acaradisco dá dinheiro eu acho isso um pouco linda porque é muito difícil depois que você tem várias crias de acaradisco junta bastante peixes você encontra algumas pessoas para comprar os seus peixes depois essas pessoas já compraram depois não aparece tão rápido outros compradores você tem que ter muita variedade disponível preço disponível tamanho de peixes de todos os tipos para atender todos os gostos então é realmente difícil você viver da reprodução do acaradisco eu acho inviável então graças a deus eu estou estabilizado numa empresa já há muitos anos e sempre consegui conciliar a criação do acaradisco eu trabalho uma cara diz que eu sempre criei por hobby embora sempre vende muito peixe várias vezes consegui ganhar algum dinheiro mas não é um dinheiro que dê para você se sustentar sem emprego e esse tempo que eu utilizei patê e utilizei coração de boi eu percebi que a água tinha que ser trocada absurdamente muito mais foi então que eu resolvi depois de um tempo utilizar apenas rações e observando bem os peixes o comportamento dos peixes a reação a diferença de comer ração a diferença de comer ali o patê eu acabei percebendo que quando você utiliza ração não exagera na quantidade você não precisa trocar tanta água do peixe porque tudo é ação e reação quanto mais o peixe come mais ele solta então você tratando o peixe na quantidade exata você não precisa trocar tanta água e essa história do hormônio eu acreditei por muitos anos desde as épocas de reprodução de outras espécies porque eu já criei todas as espécies de peixes ornamentais possíveis beta, lebiste, colisa, danio, ciclídeos, acarabandeira inúmeras espécies eu tinha uma estufa só de reprodução de várias espécies para vender quando era adolescente e todas as vezes eu trocava muita água por causa desse tal de hormônio de hormônio inibidor de crescimento mas com o acaradisco eu também acreditei por muitos anos nisso mas aí chega a época de fazer faculdade, de fazer curso e você não pode trocar tanta água dos seus peixes foi aí que eu pensei, não posso parar a minha criação porque acaradisco é a minha paixão o que foi que eu fiz? eu fiz, melhorei a filtragem coloquei Samp no aquário de engorda que os aquários das matrizes onde ficam os casais sempre tem um bom filtro com cerâmica e os aquários de engorda eu coloquei um Samp maior com bastante cerâmica para que a filtragem compensasse os excessos e as faltas de trocas de água foi aí que cada vez mais eu fui reduzindo as trocas de água e o resultado foi incrível trocando água 20% por semana da quantidade total do aquário com alevinos de disco o crescimento deles foi espetacular esse hormônio inibidor foi comprovado cientificamente em tilápias o que se você for ler a respeito de reprodução de peixe você pode pegar alguns livros de faculdade e você vai encontrar esses hormônios existem alguns peixes soltam mesmo mas esse teste não é comprovado em todas as espécies tanto é que reproduzindo várias espécies de peixes eu já reparei que o beta é um peixe que solta muito hormônio inibidor de crescimento se você não trocar a água ele não cresce já algumas espécies se você manter a qualidade da água com uma boa filtragem não faz diferença você só tem que trocar uma quantidade semanal para que a água também não fique com excesso de amônia de nitrato então é bom que você troque a água pelo menos 20% por semana então pessoal a conclusão que eu cheguei sobre a água do sacaratisco é tenha um excelente filtro e não fique com esse mito na cabeça de trocar muita água dia a dia ou a cada dois dias trocar muita água se só a água estiver boa os peixes estiverem bem você consegue ficar mais um tempo sem trocar a água não é necessário aquelas trocas absurdas de água igual todo mundo aí passa essas informações para frente eu entendo o pessoal passar essas informações para frente porque realmente elas estão em vários livros em livros de acaradisco de criadores antigos mas a gente tem que tomar muito cuidado porque uma informação que está num livro é uma informação que a pessoa viveu ali teve uma vivência e colocou ali naquele livro nem sempre pode ser a verdade absoluta e com o tempo você pode ir observando e quebrando seus paradigmas foi isso que eu observei e queria passar para vocês aí espero que vocês absorvem essas informações e façam os testes aí e vão perceber que vai ajudar muito no hobby para dar menos trabalho para vocês aí que estão começando com a caradisca não ficarem com essa preocupação aí com esses hormônios realmente alguns discos ficam encruados e não é por causa dessa troca de água já é um problema genético muitas vezes a gente que é criador a gente vê isso que tem peixe que não cresce que está tudo certo todos os outros peixes estão crescendo mas esse peixe ficou para trás e eu já fiz o teste pegar esse peixe que está atrasado muito atrasado no crescimento colocar fazer tratamento de vermifugação no peixe alimentar bem ele e mesmo assim o bicho não cresce isso é um problema genético pessoal então na hora de comprar o seu peixe tente escolher o peixe de um de uma quantidade de irmãos grande não comprar um peixe de um aquário que esteja só o peixe lá ou dois três peixes aí fica difícil você não sabe se você está comprando maior ou menor ou médio da ninhada é muito bom você ter os outros os outros peixes junto para você saber como que está o seu peixe isso faz muita diferença na hora de comprar o alcaradisco e ter sucesso com ele para que ele chegue a se tornar um adulto gigante igual muitas pessoas querem outra coisa que eu vejo o pessoal falando referente ao alcaradisco eu já vi algumas pessoas comentando assim eu vou alimentar o meu alcaradisco a cada meia hora e eu quero ver que tamanho ele vai ficar o peixe como qualquer outro ser ele é limitado de acordo com o seu DNA ele tem um determinado tamanho para ficar então não fique alimentando exageradamente seu peixe que quanto mais você alimenta mais você estraga sua água alimente ele de acordo com uma quantidade que ele come umas quatro vezes ao dia quando ele está em fase de crescimento que não sobra alimento na água para que a qualidade da água fique sempre excelente e nunca se esqueça de ter uma filtragem absurdamente boa que é isso que manda na qualidade dos seus peixes então pessoal deixe aí no comentário algum tema que você quer que eu fale referente ao alcaradisco alguma dúvida que você tenha pode colocar aí que eu vou esclarecer qualquer dúvida aí que tiver ao meu alcance claro de acordo com a minha experiência não é tudo que a gente possa saber né tem sempre algumas coisas que a gente não sabe mas o que eu souber eu vou estar passando para vocês aí na maior tranquilidade e peço a vocês aí que curtam o vídeo aí e se inscrevam no canal que logo mais soltarei outros vídeos aí com mais informações tá ok pessoal obrigado até mais um abraço a todos e aí a gente a gente a gente a gente Obrigado.